Eu começo essa torta de banana deliciosa e super fofinha pela massa Então dentro de um bol eu coloco os ovos Com o fuê eu bato bem Acrescento o açúcar Coloco o óleo Acrescento o leite Acrescento as bananas amassadas E vou acrescentando aos poucos a farinha de trigo e misturando Esse bolo eu estou batendo ele na mão Porque eu acho que fica super fofinho Fica bem diferente Mas quem não quiser pode estar fazendo ele também na batedeira Finalizo com o fermento em pó E misturo bem Em uma forma eu coloco a calda de caramelo Espalho bem Coloco bananas fatiadas Aqui eu estou utilizando bananas bem maduras Por cima eu coloco toda a massa Agora eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus Por mais ou menos 35 minutinhos Eu já desenformei a torta e olha só pessoal que delícia Lembrando que não tem que deixar esfriar totalmente a torta para você desenformar Porque se deixar esfriar ela por completo A calda ela endurece Estou tirando aqui um pedacinho E olha a fofura desse bolo Só de enfiar a faca já dá para vocês perceberem né Que delícia Olha só essa caldinha escorrendo Que delícia Está de dar água na boca Olha só meus amores Que maravilha de torta Se não quiser fazer com essa banana caramelada Não precisa Só esse bolinho para tomar com um cafezinho da tarde ou da manhã Tem assim uma combinação perfeita Espero muito que vocês tenham gostado Façam aí na casa de vocês Não se esqueçam de me marcar lá no Instagram Tire uma foto bem bonita E me mostre lá o resultado Olha só a fofura dessa massa Fica super fofinho Não tem quem resista